O Santos tá marcando a saída, olha que belo, o calcanhar dominou, vai bater, olha o gol do Santos! Gol do Santos! A Lovis, a Eduardo Lovis fazendo um grande gol! A alegria da torcida do Santos, tá na certa. Olha só, acreditou na jogada, mesmo marcado pelo jogador Rafael, faz um grande gol. E o toque de calcanhar do Marquinhos, ele tirou e levou praticamente onde não tinha ângulo e botou lá dentro. Valeu, companheiro, valeu! 1 a 0 para o Santos!